Olá, seguidores do Amazonas Atual, estou aqui no Ministério Público para falar sobre um problema que está acontecendo na comunidade Liro do Vale 1. Estou aqui com Demetrio Santos, que é vice-presidente da comunidade, e vai falar comigo sobre esse problema. O que acontece, gente? A linha de ônibus número 216 era a única que atendia a comunidade para ir até o centro. O que acontece? Retiraram esse direito das pessoas de ir até o centro na comunidade. Eu vou falar com ele agora, que ele vai dar mais detalhes. Demetrio, como é que está acontecendo esse problema? Desde quando? Como é que está acontecendo? Bem, bom dia a você, bom dia aos telespectadores, bom dia aos meus amigos do Amazonas Atual. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui nos auxiliando na divulgação dos nossos problemas, das nossas demandas, da nossa comunidade. Eu falo em nome da Associação de Moradores do Liro do Vale 1, falo aqui em nome da nossa amiga, presidente Silvia Carla, que não está presente. Bem, pois bem, a nossa peregrinação pela permanência do ônibus 216 até o centro não é de agora. Nós já passamos por dois secretários da SMTU que se sensibilizaram com as nossas dificuldades lá e eles retiraram esse embargo e nós conseguimos ficar com 216 até o centro. É, nessa atual situação hoje com o coronel Franquides, a gente não está tendo essa mesma sensibilidade, né? Então, o que nós queremos é ter o direito de ter o ônibus 216 indo até o centro, porque essa é a única linha que o Liro do Vale 1 tem que disponibiliza ônibus para ir até o centro. É a única rota que nós temos e, infelizmente, isso foi nos tirado o direito. Eu queria aqui também reiterar os agradecimentos aqui ao Ministério Público, à empresa Via Verde, né? Que tem sido uma parceira. A doutora Sheila, promotora da 81 Promotoria de Defesa do Consumidor, que eles têm acompanhado o nosso caso. Hoje é a nossa segunda audiência e, assim, estamos aqui contando com a sensibilidade da SMTU, da nossa parceira diretora LX, para que ela entenda que a nossa comunidade está sendo prejudicada. O ônibus 216 é a única rota que nós temos e nós precisamos ter ele de volta. Nós somos muito cobrados pela nossa comunidade pelo retorno desse ônibus. E eu também, mais uma vez, quero agradecer aqui a doutora Áurea, que esteve conosco aqui e está nos acompanhando no Ministério Público. Essa doutora Áurea, que foi indicada pelo nosso grande amigo, o deputado Augusto Ferraz, que tem também sido parceira da nossa comunidade nessa luta pelo 216. Lembrando que a comunidade tem crianças, idosos, que estão sem esse direito de ir até o centro. Já foi retirado, Demetra? Sim, ele já está com, desde o mês de junho, junho, mês 6, que a gente já não tem mais o direito de ir até o centro com esse 216. Nós temos que fazer o translado, né, descer no T1 e pegar um outro ônibus. Só que isso, imagine vocês, nós temos aí um grupo de idosas lá de 70 idosas. Imagine vocês, essas pessoas idosas, essas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, essas pessoas deficientes, os cadeirantes, ter que fazer esse transbordo do T1 até o centro. Então, vamos sensibilizar, vamos botar a mão no coração. A SMTU, como qualquer órgão público, ela vive para servir. Vamos nós, ser humanos, né? Vamos ser sensíveis a isso, vamos ver essa nossa situação lá do Lido do Vale 1 e vamos aceitar as propostas que nós fizemos. Nós demos várias alternativas para a SMTU para que a gente continue com o direito de ir até o centro. Basta ela abrir o coração e entender a necessidade da nossa comunidade. Agradeço, Demetra, né? Vai continuar na luta, com certeza, né, Demetra? Se quiser falar mais alguma coisa sobre o que aconteceu hoje, para informar a galera que está esperando também, né? A comunidade, com certeza, deve estar aguardando uma resposta, você como líder. Uma palavra para esse pessoal ou uma palavra para os órgãos competentes? Sim, deixa eu explicar para vocês. Hoje nós estivemos aqui nessa audiência, né, com a promotora Sheila. E dessa audiência vamos ter outra audiência ainda, porque não ficou acordado nada. A gente está lutando para botar em fase experimental uma linha alternativa que faça o percurso do 216. Mas isso não está certo, né? A gente vai ter uma outra audiência no dia 6, não é isso? No dia 7 de janeiro, que é para definir isso aí. Nós vamos também procurar as lideranças comunitárias do Líder do Vale 2. Eu já estou aqui de posse das intimações, né, dos convites, na verdade, da nossa amiga Márcia Santos, que é representante do Líder do Vale 2. E vamos aguardar a eleição do Augusto Monteneiro, que vai acontecer no dia 23 de dezembro, para que a gente possa oficializar também essa nova diretoria, esse novo presidente, para que ele venha fazer parte dessa nossa luta aqui por um Líder do Vale melhor. Não só por um Líder do Vale melhor, mas por uma cidade melhor, por um estado melhor. Muito obrigada, Demetro. Que você continue na luta. A qualquer momento, o Amazonas Atual volta com outras informações. A Nikkei para o site do Amazonas Atual. Cinco anos compartilhando a verdade. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E obrigado mais uma vez, Atual. Obrigado.